A cidade de Olinda se transforma num palco democrático durante o carnaval. Um espaço aberto a todos os ritmos e estilos. Um cartão postal da riqueza cultural de Pernambuco. As ruas históricas se transformam em passarelas para os blocos líricos com seus componentes vestidos com glamour, brilho e as cores das fantasias cheias de estilo. É possível ver crianças e veteranos cantando e dançando o lirismo do nosso carnaval. O frevo que é a nossa identidade cultural e o frevo de blocos está inserido nesse contexto. O frevo de bloco é o frevo mais poético que a gente pode escutar o ano todo. Então eu estou com o frevo de bloco porque eu amo o frevo de bloco. Amo o frevo, mas o frevo de bloco é o nosso ritmo melhor. Dona Marluce tem 62 anos e a 28 desfila no bloco Flor da Lira. Ela diz que nunca teve problema com o encontro de ritmos que entre um percurso e outro acontecem nas ladeiras de Olinda. Tem lugar para todo mundo, todo mundo brinca à vontade, a gente se espalha mesmo, não tem isso. Tem rivalidade. Tem rivalidade não. Nós somos carnavalísticos de verdade. A orquestra de frevo com seus instrumentos de sopro e percussão agitam os espectadores. Estou achando tudo lindo. É a primeira vez que eu passo carnaval aqui. É maravilhoso. Carnaval, estou encantada. Dá para ficar parada? Não dá para ficar parada. Nem enquanto está filmando. Nem enquanto está filmando. O grupo de maracatu toca no mesmo local por onde passaram a orquestra de frevo e o desfile dos blocos líricos. É puro respeito às agremiações, aos grupos mais antigos, às orquestras de frevo, blocos de pau e corda. Por respeito a gente para, espera eles passarem, espera dar uma distância para não estar atrapalhando o cortejo deles e depois retorna a tocar. Sem chateação, tudo tranquilo, tudo na paz. No palco, ao ar livre, o público se aproxima ao ouvir os primeiros sonhos das alfaias. A plateia se forma em volta do cureto da Praça do Carmo e se rende a mais um ritmo do carnaval pernambucano. Não dá para ficar parada. De jeito nenhum, a linda já começou. O resto é brincar. E o que aconteceu, o que aconteceu, tem que brincar mesmo. Saúde, com paz e essa alegria que temos. O dia cai e logo aparecem pandeiros, chocalhos, tamborins. Muda o ritmo, mas a trilha sonora da cidade segue o compasso da alegria. O embalo agora fica por conta do grupo Patusco, que abre alas para o samba nas ruas de Olinda. Esse é o diferencial de Olinda. O carnaval de Olinda é muito cultural, então ele tem bloco de frevo, tem bloco de samba, tem maracatu, tem coco. Então, o bom de Olinda é isso. Porque você sai com samba, volta com frevo, desce com maracatu, sobe com coco. Enfim, é bom por causa disso. É exatamente essa mistura de ritmos que faz o Fulião declarar o seu amor por Olinda. O carnaval está no nosso coração, sempre na paz. E o melhor carnaval que existe no planeta Terra é Olinda e Recife, rapaz. É isso aí. E...